Por que Ele vive? Eu posso crer Por que Ele vive? Eu posso crer Mas eu pensei Pensei E a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vive esta Estão nas mãos Do meu Jesus Que vive esta Essa nas mãos Do meu Jesus Que vive esta E a minha vida Obrigado.